O podcast do Jorge com a primeira entrevista de Paulista 4, o que faz sentido até porque o campeonato é novo, mas com um cara que está latilheiro, mas é zagueiro. Como assim, Gustavo? Me conta um pouco da sua história americana. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, Jorge. É uma situação um pouco inusitada, mas graças a Deus eu tenho feito aqui um bom campeonato na A4. Acima das expectativas em relação à posição que eu jogo, que é uma posição de mais marcação, defesa, de procurar não tomar gols, mas tenho feito gols, tenho conseguido ajudar a minha equipe e até o momento eu sou vice-presidente do campeonato. Mas gera uma característica sua de outros clubes, que estatura você tem? Você tem que ter 1,90, uma coisa assim, né? Sim, eu tenho 1,90. Então, na verdade, é uma coisa interessante, né? Eu comecei a ser zagueiro faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu jogava de meia e de segundo volante antes. Então, eu já tinha essa qualidade para chegar na área para fazer o gol. O que acaba fazendo, que eu sempre vejo, eu gosto de contar, nesse canal que é mais novo nem tanto, mas em outros, tem muita história de cara que é atacante e vira volante, cara que é volante e vira zagueiro. E hoje em dia que o atleta, não só atleta, qualquer profissional precisa ser mais versado em um monte de coisa, acaba virando uma vantagem, né? Você sabe isso aí, com certeza, com a bola. Tua estatura te ajuda a finalizar de cabeça. Mas como é que você veio parar aqui no futebol de São Paulo? Porque pelo que eu vi, eu não vou assumir que, ah, eu te conhecia de antes. Não, eu tive que dar uma pesquisada de antes, mas você tem o histórico de Santa Catarina grande, né? Sim, então, eu comecei jogando no Marcelo Dias, fui para o Criciúma. Saí do Criciúma, fui para o Paraná. E aí eu tive uma oportunidade de vir jogar aqui no ano passado da Bezinha, que hoje é a quinta divisão, né? E aí eu me destaquei, joguei seis jogos, fiz também dois gols no ano passado nessa Bezinha. E o time aqui me viu, gostou e entrou em contato antes de começar o campeonato já no Marcílio, né? Na competição da Catarina. E entrou em contato comigo, a gente conversou e fechou para vir para cá. Mas o time da Bezinha, teu, ele não está na quatro, né? Não, não. Na verdade, eu fui só para jogar a segunda fase. Acabou que a gente não conseguiu classificar por alguns erros meio individuais. E aí acabou que a gente não classificou e ficou pela Bezinha eles. Mas eu consegui destacar, né? A segunda fase são pouquíssimos jogos. Você conseguiu mostrar isso rápido, né? Sim, então, eu joguei seis jogos só e aí fiz dois gols. E aí consegui me destacar. E aí o pessoal daqui já vinha acompanhando. E eu fiz um gol também no Paraná. E aí o pessoal entrou em contato. Pô, interessante que eu já entrevistei muito cara da Bezinha porque é oficialmente campeonato paulista sub-23, mas tem muito cara bom do Brasil inteiro. Porque, de certa forma, São Paulo é uma vitrine mesmo se for uma divisão bem inferior, né? É, isso mesmo. Aqui também, no clube, aqui tem vários jogadores do norte, nordeste, centro-oeste. É uma vitrine que é diferenciada, né? Eu creio que o Brasil todo acompanha os jogos do paulista, né? Seja lá qual divisão for. É, a Federação Paulista, não só a Federação Paulista. Hoje quase todo mundo está transmitindo online, que ajuda bastante. Isso é. Mas você está num clube que aí, poxa, essa é uma... Eu acho até que mais que a três, até a quatro, está cheio de clube tradicional, tirando um outro aqui, que eu estou falando da capital, que é mais novo, tem tanta tradição. Virou um torneio interessante, muita gente pensando, pô, tal clube será que volta? Será que volta? O teu deve ser um desses que o pessoal tem mais expectativa de voltar, né? Porque o Brasil tem história, né? É, muita expectativa, como você falou, por conta da história, por conta daquilo que o clube já demonstrou no passado, né? Jogou uma primeira divisão, se destacando em cima dos grandes, Palmeiras, ganhando de vários clubes grandes. E infelizmente chegou na situação que está, mas a gente está aí na briga para voltar novamente ao lugar que ele merece estar, que o Rio Branco merece estar. E também estamos numa parte de final contra uma equipe que também já foi de uma grande divisão, que é a Tagoretinga, e a gente está nessa busca, né? Marcar o nome no clube, marcar a história e alcançar o objetivo do acesso. É, não é desmerecer a Tagoretinga, tem até parente lá, depende do problema. Mas, digo, é que o Rio Branco tem mais história, pelo menos de anos 90, 2000, se você falar Décio e o Vita, todo mundo conhece. Então, poxa, revelou muito o cara. Aliás, tem até um cara que voltou aí, que é o Ricardo, né? Que voltou depois de um tempo, muito tempo. É, o Ricardo, sim, fez história melhor. Já passou no meu canal. Já passou no meu canal. Gosto de acompanhar o futebol de muita gente, mas acho que esse pessoal tem um carinho especial. Tem alguma pressão especial aí? Como é que chega nessa fase? Porque, pô, eu acompanhei a dois paulistas. Os dois times que subiram eram o sétimo e oitavo. A três estão super equilibrados. A quatro parece que não tem favorito, né? Não, não tem favorito. E, assim, é como a gente falou, né? A pressão para subir aqui é muito grande, por ser um time de camisa, um time de peso, com uma torcida que é realmente apaixonada. Então, a gente é bem cobrado, mas a gente tem total capacidade de subir. A gente sabe do trabalho que é feito. E, assim, é um objetivo que, se Deus quiser, a gente vai alcançar, né? É que... Não sei se você sente essa diferença como profissional, porque você surge de Itajaí, certo? Estou falando besteira. Estou de Itajaí. Cresceu na mesma base que o Pell, que eu entrevistei no passado, que o Pell fez o gol da Copa do Brasil também, entrevistei ele. Isso mesmo. Mas viveu muitos anos de Criciúma, e lá tem uma pressão grande. Eu não sei se é grande, porque é diluída em um monte de gente também, né? Um monte de clubes. Divide com o Havaí, divide com o Figueira, divide com os projetos super bons, Ercílio, Barra, tudo. É muito diferente jogar no futebol daqui, no futebol de Santa Catarina? É bem diferente. É bem diferente. É uma situação diferenciada por conta da... De como você falou, né? Aqui, nesse momento, a gente está vivendo uma situação em que a gente tem, entre aspas, a obrigação ou a cobrança de subir um clube que já está, que já esteve no cenário elevado, né? Numa 1, que é... Disputou com os grandes. Então, no Criciúma, lá a gente já estava num clube que já tinha uma tradição, estava num nível melhor, num nível que já está acostumado a jogar. Então, a gente tem essa pressão de colocar o Rio Branco onde ele merece estar, onde ele já foi um dia, né? Mas de época de Criciúma, você viveu quantos anos lá? Eu joguei os três anos de sub-20 no Criciúma, de 2019 até 2021 e 22, então... Você pegou exatamente a... Não, você não pegou a reconstrução, você ainda pegou a queda do Criciúma, né? Ou não? Não, eu peguei a queda 2019 para a Série C e peguei a reconstrução. Não, em 2021, eu estava no elenco do acesso. Como é que foi viver esse momento? Porque muitas vezes, em clube, assim, que tem uma torcida maior, expressão maior, é difícil você subir para o profissional e, às vezes, a queda proporciona essa chance. Como é que foi para ti nessa época? Então, o que aconteceu? Na verdade, eu estava no Marcílio em 2018 e aí a gente teve o acesso da Série B para a Série A do Catarinense. Disputei em 2019 o Catarinense pelo Marcílio e depois eu fui para o Criciúma, né? Cheguei no Criciúma, no sub-20 e tal. Foi o ano que o Criciúma caiu para a Série C e aí eu não tive a oportunidade. E em 2020, ocorreu a pandemia e aí eu cresci uma carteira de base e não atuou. Eu fiquei o ano todo praticamente parado, entende? E aí, em 2021, quando a gente voltou, eu já voltei treinando como profissional e aí eu fiquei o ano todo com profissional. Eu só jogava na base, só descia para jogar na base, treinar de vez em quando, mas fiquei praticamente o ano todo treinando com profissional. Então, eu joguei a Copa C... Eu fiquei na Copa C da Catarinense. Você virou o jogueiro quando foi para o profissional, então? É isso? É, então o que aconteceu? Aí, em 2019, eu fui para o Criciúma, eu fui de segundo volante e meia. O que aconteceu? A gente foi fazer um jogo treino contra o profissional e aí o profissional, um dos nossos zagueiros subiu para jogar com profissional no time do profissional e o nosso time sub-20 ficou sem zagueiro. E aí, por conta da minha estatura e a boa bola aérea, pediram para eu me treinar de zagueiro. E aí, eu me destaquei no jogo e aí, daí, segui como zagueiro. O pessoal gostou, eu devia ter que eu tinha projeção para me destacar e eu mantive dele. É assim, né? É uma história doida, antes de contar, é... É, porque foi recente, como é que você foi? Ah, não, eu tinha aqui 14 anos, 13 anos, daí mudou. Não, foi... Não, o pessoal já vinha conversando comigo pela questão da estatura, boa bola aérea, qualidade no passe, e até porque na época, não sei se até hoje é, mas o nosso diretor de futebol, era o Wilson, que era zagueiro e foi campeão com o Criciúma da Copa do Brasil, ele conversou comigo e falou, sobra, não. A gente está vendo aqui em relação ao teu futebol uma boa possibilidade de se tornar um zagueiro, um zagueiro que pode ser uma peça importante no Criciúma, e aí eu comecei a treinar e foi me destacando aos poucos. Bom, hoje gosta, né, da posição, né? É, isso é. O que não te impede também de jogar mais para frente se precisar, né? Não, não. Até é uma das características que eu tenho tentado fazer, né, quando eu tenho a oportunidade de ir para o ataque trabalhando a bola para chegar no gol, como eu até fiz um gol contra o Nacional aqui, eu procuro fazer. É uma característica que é um diferencial, né? Agora, vamos lá. Estamos na fase de mata-mata agora, essa entrevista, vou postar bem, às vezes eu seguro a entrevista, mas como está em uma fase final, vou postar logo. Você pega dois, por exemplo, você vê, o Veloclube deve ser campeão porque fez uma outra contratação, a coisa mudou e engrenou. Os clubes mexeram muito nessa 4 agora, nessa fase final, para tentar subir? Ah, eu creio que sim, né? Como é a oportunidade que os clubes têm de reforçar o elenco com atletas talvez até mais experientes, é o que eles buscam fazer. Por exemplo, aqui a gente pode fazer quatro contratações. Vieram quatro jogadores acima da idade, entende? Vieram dois centravantes, um meia e um extremo. Então... Pô, e quem que de gol foi você, né? Quem que segue fazendo gol é você, cara? Como é que pode, cara? Então, mas é interessante também, né, Jorge, que nessa parte que a gente veio do Taguaretinho de três a um, eu fiz um dos gols. Mas as duas contratações também fizeram. Ah, dá. Então, foram pontuais que deram certo. É, porque nada, nada se parar para pensar em acesso, em tese, vocês estão a... Três jogos de acesso, tudo bem que precisa do primeiro, ele precisa de um. Se um for, a coisa não anda, mas... Pode ter uma boa visibilidade para ti mesmo, né? Eu vejo o caso de muito cara... É que eu não sei dar quatro, mas eu já vi muito cara de subir vinte e três. Eu sou ponte preta, sempre falo no canal. O artilheiro da ponte do subir vinte e três do ano retrasado está com a ponte e é titular. O Christian Noto, que foi o artilheiro da tua edição também, um doze também subiu. Pô, está super bem. Então... É, querendo ou não, é uma divisão que proporciona isso, né? Por serem jogadores novos, então se estacam um pouco, o clubes vem atrás, né? O Christian mesmo, ele, se lembra, fez acho que doze gols entre bebedouro, né? Que é o ponte preta. Então é uma visibilidade que é boa para quem está começando, para quem está querendo se mostrar para o cenário nacional, né? Está jogando uma A4, uma vezinha, oportunidade boa. É, ele foi para a ponte, foi para a Ucrânia, mas voltou agora na fase final da três, já deu assistência e eliminou o Catanduva, tipo, que eram favoritaços, assim, então... É, isso é. Esses jogos, assim, transformam, espero que transformem para a carreira também, cara, porque você já vem de uma base boa. Você tem uma característica que faz uma diferença absurda. pô, você embola a parada, tudo. O cara conseguir ajudar no ataque, fazer gol, é um ativo, né? E é como eu falei para o pessoal, né? É uma coisa que, se a gente for parar para pensar, é surreal, né? Um zagueiro hoje ser o vice-artilheiro da profissão que tem 16 times, né? Ser um zagueiro vice-artilheiro brigando pela artilharia. O artilheiro não é o zagueiro também, não, né? Eu não reparei quem é o artilheiro da A4, não. Não, o artilheiro é o Lucas, que é do Taquaretinga, e na verdade o que acontece? Eu fiz oito gols, ele tem oito gols, eu fiz oito, só que o juiz deu um gol contra para o goleiro, senão eu seria artilheiro junto com ele. Então torce para continuar avançando, para poder passar ele. É, se Deus quiser. É isso aí. Não, pô, Gustavo, obrigado pela oportunidade, não sei como é que vocês estão de ansiedade aí, como é que está a repercussão na mídia local, que é uma mídia local bem curiosa, né? Americana até a própria, Piracicaba até a própria, tudo é bem... A cidade gosta bastante do time, gosta de basquete, enfim, a cidade gosta bastante de esporte. É, então, é como a gente vem conversando, a gente chegou numa situação do clube, uma situação do campeonato em que é grande favorito a subir, né? Só depende da gente, então a gente tem feito de tudo, a torcida, todo mundo tem se mobilizado para que a gente consiga realizar, né? Esse feito de subir o Rio Branco para três, né? E tem tudo em dica que se Deus quiser continuar abençoando, a gente vai conseguir. Sim, reforçou bem, atrás continua bom, ainda fazendo gol, o canal costuma ser pé quente, vamos ver, a gente comprova isso, qualquer coisa, a gente fala de novo para falar dessa reta final aí tua, mas, pô, prazer demais te conhecer, saber quem é o artilheiro zagueiro, né? Na porta paulista. Não, o prazer é meu, o prazer é meu estar podendo falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida aqui, desse momento abençoado que eu estou vivendo. Maravilha, Gustavo. Então, pô, obrigado por ter abriu um tempinho pós-treino de vocês, ele deve estar bastante focado contra a Quaritinga, jogo fora de casa, né? Então, tem que estar bem focado. Mas, pô, obrigado demais pela oportunidade e até a próxima, então. Fecha, muito obrigado também por estar fazendo parte desse momento comigo. Valeu. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.